Siu, 34F, e eu, 31F, descobrimos que meu marido, 40M, estava me traindo com a ex-esposa, 40F. Até agora, eu nunca entendi realmente como alguém poderia ser tão cego por seu parceiro. Ele era carinhoso, amoroso, nossa vida sexual era ótima, nossa família e amigos se misturavam perfeitamente, raramente discutíamos e, quando fazíamos, sempre nos esforçávamos para resolver nossos problemas em vez de deixá-los piorar, eu realmente achava que nosso casamento era feliz. Mesmo agora, eu não poderia dizer porque ele escolheu esse caminho, especialmente no momento em que estávamos discutindo a possibilidade de expandir nossa família, ele foi quem trouxe o assunto à tona. Eu sempre estive satisfeita apenas com nós dois e as crianças, nunca tive o desejo de ter os meus próprios, simplesmente aceitei que seria feliz se isso não acontecesse e feliz se acontecesse. Meu único objetivo real era ter uma carreira próspera, nunca pensei muito além disso até ele mencionar que gostaria de ter mais filhos. Ao mesmo tempo em que descobri sobre meu marido, tive que fazer uma viagem de negócios. Passei esse tempo em um nevoeiro nauseante, em parte porque estava bebendo sozinha no meu quarto de hotel até ficar tonta, e em parte porque os observei na cama através das nossas câmeras de segurança. O canalha havia desligado as câmeras para ter privacidade, tenho certeza de que ele fazia isso com frequência, eles estavam aproveitando o fato de que as crianças e eu estávamos fora. Foi realmente repugnante, mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar de assistir. Havia momentos em que a ex dele tentava convencê-lo a terminar as coisas comigo, e ele sempre ficava muito bravo com essa ideia, ela fazia beicinho, ele se desculpava e eles continuavam. Eles tiveram essa mesma discussão quase todos os dias. Eu não conseguia entender porque ele ficava bravo com essa ideia, certamente seria melhor do que me trair? Bem, quando finalmente tive que voltar para casa, fui surpreendida por minha cunhada e um sobrinho adorável, uma nova adição à minha já grande família. No começo, ela me deu uma lição como qualquer irmã mais velha faria por eu ter ignorado ela quando se tratava do meu marido, depois ela me surpreendeu tirando um cartão de visita de um detetive particular, acho que trabalhar na aplicação da lei permitiu que ela conhecesse algumas pessoas muito úteis, e esse cara tem estado no meu caso desde o dia em que descobrimos. Minha cunhada ficou aliviada com a forma como eu lidei bem com a notícia sobre o detetive particular, ela tinha medo de que eu ficasse com ele e achou que contratar um detetive era passar dos limites, mas acho que ela passou dos limites na época do ensino médio quando metade do meu grupo de amigos estava no quarto dela. Ela não roubou os caras. Conversamos mais sobre como eu estava me sentindo e como essa notícia seria devastadora para nossos filhos. A família do meu marido é muito pequena e o lado da mãe das crianças guardou o rancor dele por se casar com alguém quase 10 anos mais jovem, palavras deles, não minhas. Pelo que nossos filhos nos contam, eles costumavam falar mal de mim e da minha família, eventualmente eles se cansaram disso e o contato com aquela família diminuiu. Já o meu lado da família é bem grande, cheio de outros adolescentes da idade deles, e a maioria deles até estuda na mesma escola, nossos filhos têm uma forte conexão com a minha família e meus pais os tratam como qualquer um dos seus outros netos. Eu sei que essa notícia os devastará, mas também sei que minha família não os abandonará só porque não sou mais casada com o pai deles. Depois que ela saiu, percebi que precisava parar com a festa de autocomiseração, tive semanas para chorar e agora precisava colocar minha vida em ordem, quanto mais cedo, melhor. Então, entrei em contato com o detetive particular, nos encontramos para almoçar em um pequeno café e, depois de alguns minutos de conversa geral, ele me entregou um pendrive. Ele tinha seu laptop pronto para me mostrar, mas eu recusei, já vi o suficiente e não queria ver mais. Agradeci pelo seu tempo, tentei pagar, mas minha cunhada já tinha sido mais rápida. Logo após o almoço, meu querido marido me ligou para dizer que chegaria tarde, o que normalmente não me faria pensar duas vezes, pois ambos temos empregos exigentes, e trabalhar até tarde não era incomum, mas agora eu sei que provavelmente ele vai ver a ex dele. Isso não apenas me deixou mais irritada, mas também me motivou ainda mais. Depois da ligação, acabei marcando um jantar com minha amiga próxima e sua esposa, conversamos depois do jantar, e eu informei que precisaria dos serviços delas, ela é advogada de família, e também dos serviços da esposa dela, ela é corretora imobiliária. Basicamente, contei a ela sobre as últimas semanas da minha vida, incluindo o pendrive que recebi do detetive particular, evidências das imagens de segurança da nossa câmera e, é claro, o nosso acordo pré-nupcial, que estava trancado em nosso cofre. Temos dois cofres em casa, e o que guarda nossos documentos nunca é utilizado, então eu sei que ele não vai suspeitar onde está a qualquer momento. Eu estava apreensiva com o fim da noite, é claro que eu poderia ir para a casa dos meus pais ou de algum dos meus irmãos ou tias, mas isso levantaria muitas perguntas para as quais eu não estava pronta para responder. Então, mais uma vez, tive que voltar para casa, agora esperando o divórcio ser oficialmente registrado antes de dar meu próximo passo. Acho que escrevi este post para desabafar um pouco, por mais que eu ame minha família e amigos, nunca quis ser um fardo para ninguém e odiaria ser aquela pessoa que só fala sobre seu divórcio. Embora eu tenha certeza de que minha família me repreenderia por sequer pensar que sou um fardo, sou a única garota entre cinco irmãos e a mais nova. Sempre fui cuidada, e mesmo com minha idade avançada, você nunca deixa de ser a irmãzinha ou a garotinha, essa identidade te acompanha para sempre. Acho que também estou procurando um pouco de conselho de alguém que já passou por minha situação, infelizmente eu sei que há milhões lá fora, isso melhora? Essa sensação de um elefante sentado no seu peito desaparece algum dia? Você finalmente consegue respirar? Of! Sinto muito que você esteja passando por isso, mas estou feliz por você não estar sozinho. Não sei como explicar o que me ajudou. Percebi basicamente, não sou responsável por outro adulto. E algo mudou dentro de mim e se estabeleceu. Ainda havia uma parte de mim preocupada sobre como ele lidaria com XYZ, o que ele faria sem mim, etc. Quando finalmente aceitei verdadeiramente que não era responsável por nada disso, por nada dele, tudo se tornou infinitamente mais fácil. Consegui ser educado, mais firme, e agir em meu próprio interesse. O peso da responsabilidade se foi. Eu ainda tinha emoções guardadas em uma caixa dentro de mim, mas poderia mexer nessa caixa outra vez, quando estivesse sozinho ou com o apoio de pessoas amorosas. Isso pode ser ideal para você. Compre uma chave ornamentada e pendure-a em uma fita longa o suficiente para passar por cima de sua cabeça. Segure a chave em suas mãos enquanto em sua cabeça você imagina cada momento horrível, cada gota de dor, cada dúvida ou apreensão sendo colocados em uma caixa. Você usa sua chave para bloquear tudo isso. Se você precisa estar em uma posição em que as emoções podem ser um fator, pegue sua chave e use-a no pescoço. Toque-a como um lembrete gentil de que você tem os recursos e o tempo para lidar com essas coisas, mas não é agora. Deixe o frio e a calma tomar conta de você. É quase reconfortante. Se o seu futuro é se tentar chorar, se enfurecer ou manipular você, apenas observe-o com indiferença e responda com uma palavra. Você não precisa mais de merda dele. A caixa já está cheia e está trancada agora mesmo. Não tenho certeza se essa é a maneira mais saudável de administrar isso, mas funcionou para mim. O frio e a calma do vazio sem emoção eram reconfortantes e eu poderia permanecer ali enquanto administrava a separação. Suas vidas não se juntaram em um instante, felas não serão separadas em um instante. Por favor, por favor, não se esqueça da sua caixa. Você tem que passar por tudo lá, mas é mais fácil fazê-lo em partes gerenciáveis em um espaço seguro com amor e apoio, e terapia, disponíveis. Todos os abraços para você. Você conseguiu isso. Aceitar que acabou é a parte mais difícil. Não importa como ele justifique as coisas, você nunca obterá toda a verdade, porque ele pode nem saber. Seja grata por ter descoberto antes que ele a persuadisse a ter seus próprios filhos, porque isso tornaria a sua decisão mais difícil. Se você ouviu as conversas deles, por que ele não iria embora? Ele poderia estar usando você para obter seu dinheiro para facilitar a vida de seus filhos? Até facilitar a vida dela. Esse cara é um idiota. Eu sei por experiência de me casar com um. Às vezes será mais fácil, outras mais difícil. Você nunca vai esquecer o dano que ele fez, mas vai se recuperar. Deixe sua família ajudá-lo. Não se considere um fardo. Eles amam você. Eles vão te levantar. Meus melhores votos para o seu futuro. Estou ficando com a família da minha esposa e eles têm pouco problema com nudez em casa e estou ficando louco. Minha esposa e eu estamos casados há 5 anos e juntos há 7. Ela é originalmente da França, mas agora moramos nos Estados Unidos. Felizmente, nossos empregos são remotos e podemos trabalhar enquanto estamos aqui. Já estamos aqui há uma semana e planejamos ficar mais 4 semanas. Estamos hospedados com a família dela, que é composta apenas por sua mãe e irmã mais nova. Seu pai não está presente. Eu me dou muito bem com a mãe e a irmã dela e estou muito feliz em ficar com elas e mais elas são muito descontraídas em casa. Com isso, quero dizer que elas andam por aí depois dos banhos com os seios à mostra ou totalmente nuas. Suas roupas são folgadas e escondem muito pouco. Quando estão em casa, não se importam com nada disso e ficam à vontade. Elas me provocam um pouco sobre isso, já que sou americano e nossas visões sobre nudez são bastante diferentes das duas franceses. Eu tento permanecer calmo e ignorar isso, mas não consigo conter meus pensamentos sobre o assunto. Minha esposa é deslumbrante, mas a beleza é comum na família. Sua irmã é basicamente sua gêmea, e sua mãe é apenas uma versão mais velha dela. Não ajuda que, devido aos arranjos de dormir, minha esposa e eu não conseguimos ter intimidade desde que chegamos aqui e provavelmente não poderemos por um tempo. Eu não quero falar com minha esposa sobre isso porque sou um convidado na casa da família dela, e eles não deveriam mudar seus costumes por minha causa, mas, para ser franco, estou constantemente excitado. Chamem-me de insensível, nojento, o que quiserem. Desafio qualquer homem a estar nesta situação e não enlouquecer. O que eu posso fazer? Edit? Caramba, acabei de abrir o Reddit com mais de 100 notificações. Eu simplesmente postei isso para me distrair um pouco, mas há alguns comentários muito engraçados. Primeiro, para aqueles que dizem que isso é falso, não sei o que dizer. Não é como se minha sogra e cunhada estivessem deitadas nuas na minha frente esfregando os seios na minha cara. Elas simplesmente vão do banheiro para o quarto ou usam roupas folgadas que deixam pouco para a imaginação quando se curvam ou assumem certas posições. São momentos rápidos, mas é difícil não perceber quando acontecem. Em segundo lugar, para aqueles que acham que sou estranho e nojento, precisam entender que estou expressando meus pensamentos internos aqui em uma conta anônima e nunca agiria de acordo com qualquer impulso. Sou o mais respeitoso possível com elas, e acredito que o fato de estarem à vontade ao meu redor é indicativo disso. Em terceiro lugar, para aqueles que estão deixando comentários compreensivos e empáticos, obrigado. É uma situação engraçada, e eu aprecio que alguns consigam encontrar humor em tudo isso. Isso desaparece quando você começa a realmente acreditar e entender que os corpos são apenas corpos, e a única coisa que pode tornar a situação sexual é querer que seja sexual. Eu acho que é normal reagir do jeito que você é por um tempo, especialmente por causa de como você cresceu, mas isso vai desaparecer totalmente. Se todo mundo começasse a sair de topless, por um período muito curto de tempo, as pessoas surtariam, mas depois se acostumariam, assim como não nos importamos em olhar para o nariz uns dos outros. Eles estão apenas sendo humanos e confortáveis, seja assim também, e você se acostumará. Eu não culpo você de forma alguma. Experiência tão semelhante. Eu namorei uma garota ano passado por seis meses, que era brasileira. As brasileiras costumam usar biquínis que deixam muito pouco para a imaginação, e com ela não foi diferente. Nas primeiras vezes que fomos à praia com meus amigos ou familiares, isso não me incomodou em si, mas foi estranho porque eu não queria que eles olhassem para ela daquele jeito. Depois de algumas semanas, isso parou de me incomodar, porque eu dizia apenas a uma bunda, uma bunda, todo mundo tem uma. Isso pode ser diferente, mas se você apenas ver seus corpos simplesmente como um corpo e não como algo sexual, será menos estranho. Meu pai me deixou, 16F, e minha mãe. Ele voltou, mas acho que nunca vou perdoá-lo. Oi, o título é auto-explicativo, mas vou explicar o que aconteceu. Meu pai me deixou de repente perto do final do meu ano escolar. Eu estava no teatro, era noite da minha apresentação, então eu estava na escola. Enquanto isso, minha mãe estava em casa. Durante as noites de apresentação, temos que colocar nossos celulares no modo avião para não atrapalharmos os equipamentos de microfone e coisas do tipo, mas temos um intervalo quando podemos tirar o modo avião. O intervalo chegou e eu verifiquei meu celular depois de desligar o modo avião, e vi que minha mãe tinha me ligado e enviado uma quantidade alarmante de mensagens. Eu liguei para ela de volta e ela me disse que meu pai ainda não tinha voltado para casa, isso era por volta das 8 a 9 horas da noite, e que ela estava ficando preocupada. Meu pai trabalha como entregador de aplicativo, do Ordash, e ele costumava voltar por volta das 5 horas, a menos que fosse à academia, quando voltava às 7 horas. Então, 8 a 9 horas é bastante tarde para ele voltar. Eu disse para minha mãe não se preocupar e que ligaria para a academia para ver se ele havia ido lá hoje. Eu liguei e eles disseram que ele não tinha ido. Nesse ponto, o intervalo tinha acabado, mas não havia como eu colocar meu telefone de volta no modo avião. O primeiro pensamento que me veio à mente foi que ele poderia ter sofrido um acidente. Eu liguei para minha mãe novamente, disse que ele não tinha ido à academia hoje, e ela me disse que estaria na minha escola em um instante para me buscar porque agora era uma emergência. Cheguei em casa e liguei para o 911, mesmo que não soubesse o que eles poderiam fazer, ainda queria tentar. Liguei e disse que meu pai não tinha voltado e que estávamos preocupados que ele tivesse sofrido um acidente. Informamos o nome dele, descrição, descrição do carro, etc. A atendente disse que ligaria de volta se houvesse algum acidente relatado com aquele tipo de descrição. Nunca recebemos um retorno da ligação, mas isso não é importante. Minha mãe começou a ficar suspeita e me disse que na verdade viu algumas roupas faltando no armário, e que era estranho porque estava cheio de manhã. Então, verificamos o escritório dele e suas coisas tinham sumido. Minha mãe também disse que estava bloqueada em sua conta bancária e que o dinheiro da conta conjunta dela com meu pai estava quase todo desaparecido. Não consigo lembrar quanto ele levou, apenas que levou a maior parte e deixou cerca de 2 mil dólares, mas nos próximos dias ele continuou a retirar mais, o que nos deixou com 800 dólares. Nesse ponto, eu estava desesperada, então liguei para minha irmã, 30F, ela é minha meia-irmã. Tivemos sorte e ela nos disse que precisava voar para o nosso estado por outro motivo e que poderia vir nos ajudar quando terminasse de resolver suas coisas. Ela tirou uma semana de folga do trabalho para nos ajudar. Essa semana foi principalmente dedicada a tentar descobrir o que fazer, se poderíamos encontrá-lo e se poderíamos entrar em contato com ele, porque ele bloqueou todos nós, incluindo meu irmão, 33M, também meu irmão, e nenhum de nós conseguia falar com ele. Foi um período difícil com minha irmã e minha mãe indo ao banco e tentando descobrir como reabrir a conta da minha mãe, etc, etc. Para ser sincero, há muitos detalhes que estão confusos em minha mente, porque durante todo esse tempo eu estava em uma espécie de transe. Eu não conseguia entender por que ele faria isso, se eu fiz algo errado ou se ele simplesmente queria partir. Também estava tentando descobrir se foi planejado ou não. Aparentemente, enquanto minha irmã estava em casa conosco, ela recebeu uma ligação do meu pai, mas ele não queria dizer onde estava. Logo após isso, minha mãe e eu recebemos mensagens em parágrafos sobre o porquê ele foi embora e foi uma confusão. Sinceramente, não me lembro da última vez em que chorei tanto em tão pouco tempo. No final, minha mãe, sendo a mulher incrível que é, encontrou meu pai e o localizou. Quando ela saiu, ela me disse que só queria conversar com ele para acertar a questão do dinheiro e possivelmente um divórcio. Também sobre a nova casa para a qual íamos nos mudar, mas minha mãe e eu nem conseguimos tentar, porque não tínhamos dinheiro. O que eu pensei foi que eles iriam se divorciar, ele pagaria pensão alimentícia e pensão para mim e minha mãe, e apenas viveríamos juntas. Mas aparentemente, não era isso que minha mãe tinha em mente. Não vou entrar em muitos detalhes sobre o motivo pelo qual ela disse que precisava que ele voltasse, mas eu entendi os motivos dela. Naquele momento, eu sabia que ele voltaria. E eu não queria vê-lo novamente. Eu só queria estar com minha mãe e nunca mais queria vê-lo. Não me importava que ele fosse meu pai. Ele havia nos causado tanta dor que era injusto ele voltar para nossas vidas como se nada tivesse acontecido. Também devo acrescentar que eu e meu pai nunca tivemos um ótimo relacionamento. Mas antes de ele partir, as coisas estavam melhorando. O mesmo vale para minha mãe. Quando ele voltou, houve uma grande explosão de raiva da minha parte, porque ele tentou se desculpar, e eu estava tão chateada e irritada que só gritei com ele. Eu disse a ele que precisava de espaço e que ficaria na casa de um amigo na próxima semana. Ele concordou que era o melhor. Avançando para o momento atual. Tenho um relacionamento razoável com ele. No entanto, não acredito que possa ter um bom relacionamento com ele depois de tudo isso. Já se passaram cerca de 3 a 4 meses desde então, e me sinto louca. Porque todos ao meu redor, até meus amigos e outras pessoas, basicamente agem como se nada tivesse acontecido, e eu fico aqui nesse sentimento constante de vazio, sabendo que nunca terei o encerramento que quero ou preciso. Não acredito que algum dia terei um bom relacionamento com meu pai, e também não acho que algum dia eu perdoarei por isso. Agora, basicamente, eu apenas a superei em tudo, mesmo que eu não ache que tenha superado completamente. Peço desculpas por isso ser tão longo, foi apenas uma situação muito complicada e, sinceramente, isso nem cobre metade, é apenas a forma mais concisa de abordar todos os detalhes importantes. Ele explicou o que aconteceu ou pediu desculpas? Por que sua mãe o perdoou? Talvez ela saiba que você não sabe. Bom galera, este último relato não teve tantos comentários relevantes. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho